e olha isso gente olha quatro aí tudo esperando vou fazer o barulho aqui a minha a minha tá de olho na na grá porque a grá tá almoçando a lá olha isso minha vem minha meu deus do céu oi gente como é que pode cachorro olha isso e olha cara de olha a cara de dó da jolly olha isso gente olha a minha com ciúmes olha isso olha a minha com ciúmes olha isso e aí